Salve, salve meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Edge Spawner, sejam vocês vindo a mais um vídeo no canal Cara, eu tô de volta aqui, tô meio desanimado, putz, vocês podem estar vendo, tô meio ferrado também, minha voz, cara, eu tô com essa pergunta aqui Mas enfim, cara, eu tô de volta aqui pra trazer um super Adult Spec aqui para o seu Minecraft Pocket Edition 1.19, acho que já saiu 1.20, se você vai sair 1.20, acho que esse Adult Spec já tá podendo jogar 1.20 também, tá? Cara, esse Adult Spec vai ter muitos itens, acho que mais de 700 itens, você estrutura, é monstro pra caramba Você vai sofrer um pouquinho aqui, cara, então conta com o like, conta com a inscrição de vocês, pode contar com a minha volta aí, cara Eu tenho vindo uns vídeos de Minecraft, cara, de uns tempos atrás, me deu vontade de estar voltando aqui com tudo pra vocês Eu tava parado com isso tudo, eu tenho prova hoje de show disso tudo, mas eu tô trazendo aqui Por causa que eu tô gravando no segundo, provavelmente eu vou postar na terça, né, porque eu tenho prova e não tenho que estudar, cara, é foda Mas enfim, cara, esse Adult Spec tá incrível, fomente pelo amigo meu que é o Seu Rex, Seu Rex, o canal dele, eu vou deixar na descrição, tá? E junto na descrição tá o meu link também, cara, o meu link do grupo É, por favor, quem quiser jogar, eu vou tá chamando o pessoal no final de semana agora Pra jogar aqui no Minecraft Java, eu já reuni um pessoalzinho pra gente tá jogando aqui Então, ué, entra no meu grupo aí, manda no grupo alguns dos seus amigos aí também Bora crescer esse grupo pra eu voltar a ser o Minecraft como era, cara Bora unir sua comunidade aí, que tá precisando Então, chega de enrolação, chega de mãozinha, né, cara? E bora até Gameplay! Pessoal, já estamos aqui de volta, cara, tô assustando, tô animado Você deu até estranho, porque geralmente eu sou mais quieto nos vídeos Mas eu tô animadaço, cara, aqui gente, já temos aqui uma estrutura nova aqui com o mal escondido Eu só tenho que ficar ligado, porque olha que mal camuflável Vamos ver o que a gente acha aqui de bom Uma espada, aí de nature, tá? É, temos um lado de espada aqui que eu já tropei essa espada Se querer, bora ver essa espadinha aqui é bonitinha Tem da natureza, vamos ver o que acontece Acho que ela pode ter efeito Tem efeito! Só que eu não sei que efeito que isso causa, beleza? Eu não sei o que efeito, mas tem efeito cirela aqui Pra você estar usando, beleza? E, enfim, a gente vai ter monstros Opa, tem um monstro aqui É um monstro que a gente tem aqui É um saci pererê, meu amigo É um saci pererê, que 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 é isso? Aqui na minha frente, é um saci pererê É um saci pererê, mesmo É um saci, meu amigo Nossa, o saci corre! O cara corre com a perda O cara é bravo, eu não consigo correr, seria com as dúvidas Hoje eu tô correndo assim, eu já, dez segundos eu tô morto Já não aguento É, não aguento Cara, tem muitas estruturas Tem muito monstro Cara, deu uma travada Olha ali O que que foi gerado, meu amigo Olha ali Deu uma travada violenta aqui Eu falei, que que é isso, cara? Alguma coisa tá sendo gerada E é um posto dos Pillagers Bom, eu acho que é spillagers, né, cara? Pelo que tá vendo aqui Embora tá chegando perto aqui na espreitinha Cara, aqui tem muito barulho Eu vou dar um dividido desse volume aqui Porque, cara, tem muito barulho Eita, meu Deus do céu Tô saindo até bicho do show Vou ver Vou dar só uma espiadinha Olha aqui O posto dos Pillagers Tem Arqueiro Os caras tem arqueiro Tem guarda Tem essa aqui Tem um saci pereire O que que o saci pereire tá fazendo ali? Eita, miséria É o cara aqui, rapaz Esse aqui não? É o boy? Será? Parece que é o boy Vou tentar matar ele pra ver o que ele dropa Vou tentar matar ele pra ver o que ele dropa Vamos ferrar esse boy aqui Se bem que se espalhar aqui Não vai fazer nem cosquinha nele Beleza Se espalhar aqui não vai fazer nem cosquinha Deixa eu pegar uma espada mais violenta Pra gente intimidar ele Olha aqui Tem muitas espadas aqui pra você escolher Tem espada de 18 de dano Tem espada de 14 de dano Tem espada de... Nossa, tudo de dano aqui Tudo aqui no announce pack incrível Que o meu amigo voltou aqui pra nós, cara É um announce pack insano Vou tá pegando aqui essas espadas aqui Vou tá ferrando ele agora Vou tá ferrando ele Tem efeito? Não sei se tem efeito Matou ele A gente ganhou o capacete É Perverso Bom, não sei se tem como fazer Tem algum efeito Provavelmente pode ter A gente vai estar entrando aqui na casa Olha aqui Kitã de armadura Rapaz, tem um chifre Tem várias coisas Tem um caminhão passando aqui do lado também Ah, meu Deus É um caminhão passando aqui do lado também Mas beleza, cara Olha aqui Então é um posto bem grande Você tá explorando Entra nessa porta Entra Ah, entrou E você sai na outra Beleza Você fez entrar aqui à toa Vou até botar um pouco dos itens que eu tinha iniciado aqui pra vocês Olha A gente tem nessa primeira aba aqui A gente tem bastante itens de efeito É um anel de poder É um anel de poder Find resist Você pode estar Todo isso Você pode ter conseguido sobreviver Isso aqui é muito bom Um cara configurado Que é incrível O cara é fora O cara é fera O cara é fera Ele sabe o que faz Tem um negócio de efeito Tem um negócio de arco Aqui Muito interessante Tem Cara Muito 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 Tem muitos Tem muitos Vom aqui também Vou tá pegando alguns aqui Só pra gente Ter aquela noção Do que Esperam Vou pegar os aleatórios Aqui pro mapa Só pra gente Ter aquela noção Do que Que nos Esperam Aqui Tá Só pra gente Ter aquela noção Tá explorando coisa Aqui de montão Tô rimando muito Mas enfim Bora tá explorando isso aqui Pra ver o Corrupt Habit Que que é esse aqui Que é um Beleza Eu queria mostrar Algum bruto Algum Feroz Eu vou ir mostrando O coelho com o olho na roxo Não sei se Vai que né E o Herobrine Tem o Herobrine Eu vou deletar Eu vou deletar O meu canal É o Herobrine Vou deletar esse mapa Vou deletar esse mapa Eu não tô suportando O Herobrine Aqui Eita Olha o Herobrine Cara Você pode enfrentar O Herobrine E o bicho O coelho Até com o Herobrine É Não durou nem pra nada O goitadinho E o coelho Pando bicho Meu Deus Vamos encerrar Herobrine aqui A vida do Herobrine É louca Por que que a gente Vai se matar o Herobrine Eu vou tentar matar o Herobrine Aqui ao vivo Eu não sei se Eu vou tentar dar um corte Aqui Quando eu voltar O Herobrine Tiver quase morto Eu volto Porque senão Vai demorar demais Meus pessoal Estamos de volta Aqui Vou só dar um retorno O Herobrine Aqui Pra estar finalizando Meu amigo Você viu o Herobrine Aparecendo Caralho Que espada O cara Sparou um monte Sparou um monte De bicho Pra te atacar Depois Então você Além de matar o Herobrine Tem que caralho Esse exército Aqui dele Esse era Tá hardcore Cara Sei lá De maldade Ele quer se ferrar Tem o Herobrine Zumbi também Ah Vamos dizer que tem O Herobrine Meu amigo O cara tá muito apelão Temos esse Soul Me forward Aqui Que é Meu Deus O cara tá É É Coisa de bicho De Herobrine Também Só pode Tem o Creeper Aqui também Do olho branco Também Meu Deus Tudo com olho branco Tudo maldade Tudo possuído Temos aqui Esse pillage Que vai matar O seu pererê Tadinho Corre O seu pererê Temos esse Corrupted pig Também Que é um pig Enfectado Também Tá Teve esse zumbizinho De diamante Meu Deus Do céu É Tudo diamante Meu Deus Meu Deus Do céu O Aron Tá muito Hardcore Além de várias Estruturas Que você não vai Estar adicionando É várias Estruturas Mesmo Você pode Tá rodando Rodando Por aí Que você vai Estar achando Estrutura Deixa eu ver Se eu acho Mais alguma Aqui Pra estar Mostrando Para vocês Porque é Muito Essas rochas Tudo é Estrutura Tá Esparo Brotou Aqui do nada Aqui na minha Frente É O Brasil Aqui Brotou A cidade brasileira Aqui Campo de futebol Parece que é A mini cidade brasileira Aqui Uma mini cidade Aqui Pra você Morar Com a sua família Tem baúzinha Aqui Tem baúzinho Tem bandeira do Brasil Tudo bonitinho É uma cidadezinha Aqui pra você Estar morando Uma cidadezinha Bonita Eu moraria Uma cidadezinha Nessa aqui Bonita Tá vendo quebrada Mas bonita Tá bonitinha Dá pra você Passar Um franqueiro Com a sua família Tranquilo Beleza pessoal E cara Não mais Eu vou ficando por aqui Esse ano Vai estar em .zip.ediciado Vou estar disponibilizando Os dois links Pra você Link pelo link Vertize Que é o link Do criador Pra dar aquela moral Pra ele Entendeu que é Qualquer dúvida Entra no link Do meu grupo Me chama lá Que eu posso Te ajudar Eu posso te mandar Não fala pra ninguém Não Eu posso te perguntar Beleza Eu posso te mandar O download Por lá Se você tiver Com muita dificuldade E tá instalando Beleza pessoal Então deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Um grande abraço A gente já Pessoal Vocês são incríveis Vou ficando por aqui Um beijão Fiquem bem